Dois mutantes que eu estou de olho. Um deles é o Ronaldinho Gaúcho, porque não importa a cartinha dele, ele sempre vai ser um mutante pra mim, porque ele é um monstro, tá? Começamos aqui com bons icons, eu vou pegar o Ronaldinho Gaúcho sim, mas os mutantes em questão são eles, Van Dijk e Rudger. Teve gente que já jogou, teve gente que testou, e eu até o momento, nada. Tô zerado desses mutantes, e vamos tentar aqui pra ver se a gente consegue hoje. Já deixa o like e se inscreve no canal. Se sou que o Ronaldinho de início tá interessante, agora poderia vir um Rudger aqui pra gente. Não veio, olha o Ocirenho, que fotinho da hora, né mano? Eu adoro quando vem umas cartinhas com umas fotos, tipo, fora do padrão, tá ligado? Uma comoração diferente, ou fazendo uma pose diferente, tipo essa do Ocirenho aqui, acho da hora. Mas aqui a vaga vai ser do Kane Tots, é uma cartinha até que interessante do Kane Tots, né? Não é tão veloz, mas ele é interessante, então ele vai vir pro time. Momento patrocinador e se liga, rapaziada, se você não tem 18 anos, você é menor de 18 anos, você pode pular essa parte, né? Não é pra você, já tô falando, você pula. E se você não curte, que eu vou mostrar pra vocês, também não tem problema, é só pular. Então é o seguinte, pra quem não sabe, a Blaze tem uma seção aqui de apostas esportivas. No site oficial você pode vir aqui, ó, esportes, e aqui vai mostrar uma infinidade de coisas pra você fazer sua aposta esportiva. Inclusive tem até esportes, como o jogo NBA 2K, tem beisebol, tem boxe, tem tênis, basquete. Tem um milhão de coisas aí, tem várias coisas mesmo aqui do lado, mano, muita coisa. Eu, como assisto o Campeonato Brasileiro, priorizo aqui o Brasileirão pra fazer minhas apostas. Eu até mostrei no último público, eu fui muito mal porque eu apostei na vitória do Vasco e me dei mal, né? O Vasco acabou perdendo. E eu também mostrei que fiz uma aposta aí na vitória do Grêmio contra o Curitiba e tô torcendo pra que isso dê certo. E hoje eu vim mostrar pra vocês que eu fiz uma aposta aqui na vitória do Palmeiras. Olha só, vai ser um jogo muito pegado porque é Botafogo e Palmeiras, o Botafogo é o líder. Mas, se o Botafogo vencer, vai te pagar mais. Só que eu acho que vai ser embaçado o Botafogo, então eu tô apostando na vitória do Palmeiras. Vai pagar menos, mas foi o que eu fiz. No momento que você aperta aqui, abre aqui o boletim pra você fazer sua aposta. Eu já fiz a minha, beleza? E vou fazer de novo aqui com vocês só pra vocês entenderem como funciona. Então eu vou botar aqui, ó, 50. Vou apostar na vitória do Palmeiras e já vai descontar do meu total ali na hora. Aí eu vim aqui, ó, nessa área aqui, ó, minhas apostas. E aqui mostra tudo que eu fiz. Ó, como eu falei que já tinha feito, né, uma aposta na vitória do Palmeiras e Botafogo, tá aqui. Foi um valor maior, o valor foi 200. E eu fiz essa agora com vocês de mais 50. Então eu tenho duas apostas aqui na vitória do Palmeiras e uma do Grêmio que eu fiz aí na outra publi. Vai dar certo? Não sei, vou mostrar pra vocês depois pra ver se a gente ganhou ou não. Lembrando mais uma vez, é para maiores de 18 anos, tá? E se você não tem dinheiro pra fazer isso, não faça. Não faça loucuras, gente, tá? Isso aqui é só pra quem quer se divertir. Se você tem o dinheiro que você pode usar aqui pra brincar, fazer sua aposta, talvez no seu time ou em outro esporte, beleza. Mas se você não tem, não faça. Não faça loucura. E se você quiser usar o nosso cupom LUC, você ganha um super bônus de boas-vindas no seu primeiro depósito. Dá pra fazer via Pix o depósito, é rapidinho. Você faz o depósito, já cai o dinheiro na sua conta pra você começar a usar. Outra coisa, eles têm suporte aí 24 horas, caso você tenha algum problema com a plataforma. Você pode entrar em contato direto com eles pelo site, beleza? Então, tá dada a dica. E o Rudger cairia como uma luva aqui, hein? Caramba, não vem. Não tem jeito. Eu não consigo o Rudger do tanto jeito nenhum. É o meu novo ginolá. É, essa é a verdade. Colomo, Anny ou Gabriel e Jesus? Quem você escolheria? Ó, duelo interessante, tá? Deixa eu ver as características. Chute colocado, drivador na velocidade, chute trivela. Ele joga de meio campo direito, SA também. Tem 4 barra 4. Dedicação média e média. O Gabriel e Jesus tem 5 de fintas. Dedicação alta, já ganhou. Meu voto aqui. Ele é muito interessante também. Então, vamos de Gabriel e Jesus. Até que o início tá bom, né? O time tá interessante, vários totes. Mas nenhum mutante até o momento. Eu vou pegar o Verratti aqui. É, meio que é só de totes? Mais um totes, então? Opa, Vieira Titan é embaçado. Mano, eu tô curtindo esse time aqui, né? Não temos mutantes, mas tá bom por enquanto. Tá bom demais. Aqui poderiam ser outros jogadores. Eu não sei se eu gasto meu militão ou eu vou com o Tapsoba. Porque vai que me aparece o militão melhor, né? Então vamos pegar o Tapsoba. Militão totes pode aparecer ou até o totes. Caramba, que time, amigos. Vai, manda o Marquinhos agora. Aquele Marquinhos que eu rejeitei ali, vai. Não, Doni. Uma hora ia cair. Ainda assim, caiu ok. Um Condé 84. E aqui na ala direita, James? Do Chelsea? Cafu. Uh, Cafuzinho, mano. Que coisa linda. Tem que vir um goleiro bom, Doni. Tem que vir um goleiro bom. Isso, 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 isso. Ter Stegen Ultimate, meu pai amado. Ok, a gente tem um time 93 de classificação. Ainda faltam as reservas, mas é um time bem interessante. Claro que o Ronaldinho Gaúcho aqui tá numa posição que não é a dele. Mas uma dessa a gente usa ele aqui. Se a gente conseguir outro zagueiro bravo, outro zagueiro que ajude ali bem na zaga, numa dessa o Ronaldinho vai ali. A gente tem também aqui o Chesney, goleiro da Juventus. E agora? Precisamos de um zagueiro. Não foi ruim. Eu vou pegar esse cara aqui. Ele é melhor que o Condé. A gente perde em entrosamento, mas a zaga fica mais completinha. Mas eu queria um cara melhor. Nível de elite ali. Aqui veio laterais. Eu vou escolher o Grimaldo, porque daí o Ronaldinho Gaúcho vai perder a vaga. E depois a gente vê o que a gente faz com o Ronaldinho Gaúcho. Dá pra usar ele lá no meio campo, numa dessa, não importa. Mas Mutante, que é bom, estou zerado, né, mano? Zacária. Vem. Mutante, 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 Mutante. Só um U. Não é que veio mesmo, mano? Não é que veio mesmo? Eu já rejeitei esse cara em outro momento. E ele é brabo, tá? É o Baili. Ele tem um ritmo. E não só o ritmo interessante. Ele tem dedicação alta. E olha só, os atributos aqui. Condução, físico e defesa. Ele é uma cartinha bem absurda. E os detalhes. Joga de meio campo central também. Cara, bizarro. Ele vai roubar a vaga do Sissoko. O Sissoko ganha dele em físico e velocidade. Ritmo. O Sissoko não é bobo, não. Essa cartinha de Sissoko é muito boa também. Mas vamos botar o 94 aqui. Mais um Mutante, Doniê? Veio o atacante. Deu Piero. Deu Piero. Ele entra aqui com sobras. Vamos que vamos. Rapaz do céu. Ainda veio Mbappé e Berkham. E ainda temos o Kazemiro. Nossa, tá bom isso aqui, hein? Deixa eu pegar o Mbappé. Bom, eu queria simplesmente mais um Mutantezinho. Porque, pá, vocês estão ligados, né? Momento de Mutantes. Então, eu queria testar aquele Van Dykezinho. Ou o próprio Rudger. Não tá fácil pra mim nesse momento. Mas tudo bem, Doniê. Esse draft tá bem legal. Várias cartinhas apelonas. E ainda temos o Mukhtar aqui. Pra aumentar o nosso overall. Aqui foi triste. Temos o Eriksen. Mas vou pegar o Bowen. Vamos ver quem vai ser o último representante desse draft. Que tá com 93 de classificação. Não tá fraco não esse draft. Caramba, ainda veio de balinha, tá? Ainda veio de balinha. Vamos arrumar o banco. Rapaziada, quase deu 94 de novo, hein? Quase deu 94. Se a gente conseguisse dois agregos aqui 90 pra cima. Eu acho que rolaria, tá? Eu acho que funcionaria. E a gente conseguiria um 94. Mas beleza. O entrosamento da equipe não ficou boa. Essa é a mais pura verdade. Mas a gente tá com um time muito bom. O treinador vai ser esse cara aqui. Foi o que deu mais pontos de entrosamento. E aqui temos o resumo. Vamos ver. Como que vai se portar esse time no campo? O cara tá com rala no Ultimate, mano. Esse eu não testei ainda. Se bem que eu acho que a mesma... É igual a cartinha dele Tots, né? Vamos lá. Aí, Grimaldinho. O time joga. Gabriel Jesus. Vai passar o Gabriel Jesus. Ai, quase, mano. O cara vai chegando. Não. Não. Tomar gol assim não, né, gente? Tira daí. Tira daí. Isso. Boa, Berratti. Grimaldinho. Escapou bem. Tentei uma finta ali. Não deu certo. Gabriel Jesus. Ai, quase dividiu com o Ransdale. Harry Kane tocou no Pai Lee. Se manda bem. Que arrancada, monstra. Gabriel Jesus vai chegar ali e bater o cruzado. Ransdale. Pegou, mano. Vai passar o Cafu. Boa bola. Quem chega? Não deu. Vai passar aqui. É o Cafu de novo. Olha o Cafu. Cafu. Gabriel Jesus. Não deu. A gente vai tentando pela bola aérea. Não tá dando certo. Quem? Gabriel Jesus. Jesus. Vamos. Jogadaço, mano. O time tá bem encaixadinho. Todo mundo marcando bem. Cumprindo bem a sua função. Boa bola, hein? Grimaldinho. Cruzou. Bailly tentou, não deu. Vai passar o Cafu. Cafu. Eric Kane. Uh! Meteu uma bike. Quase. E errar. Gabriel Jesus. Tá jogando muito. Gabriel Jesus tá jogando muito. 2x0. Ó, Gabriel Jesus. Tentando aqui no meio. Bem marcado. Cafuzinho. Cruzou. Chega no meio. Ninguém. Ninguém. Ferrati acionado. Boa bola no Gabriel Jesus. Jesus. Defesaça do Ransdale. Escantei. Bora. Gabriel Jesus. Nossa, que defesa. Vai, vai, vai. Vai que dá. Deu não. Boa jogada. Grimaldinho. Cruzou. Cara, não vai dar uma certa assim. Eita, o cara errou aqui. Só chuta. Ah, que defesa. Gabriel Jesus vai tentar de novo. Voltou pra ele. Tenta por cima. Hum, quase, mano. Harry Kane. Bateu mais uma Ransdale. Cara, agora comeu poeira, hein? Comeu poeira. O Grimaldinho até deixei ele pra trás, mano. Botei já o zagueirão pra tentar fechar aqui. Tira daí. Boa bola no Cafu. Cafu bateu. Ransdale pega tudo, mano. Fazer o seguinte, hein? Botar o Ronaldinho Gaúcho no ataque. Ai, tem Mbappé. Cara, tem muita gente boa. Agora que eu esqueci. Vamos botar o Dybala no meio campo. Fazer uma doideira aqui mesmo. Então faz o seguinte. O Ronaldinho Gaúcho vai jogar de ala. Tá, no ataque eu vou botar o Deu Piero e o Mbappé. Vou botar todo o ataque aqui pra ver o que vai rolar. Vem que o Gabriel Dias tava jogando muito. Descantei. Vai no Delete. Não deu. Bola volta pro Cafu aqui, mano. Time dele muito fechado. Boa bola. Agora, Deu Piero. Agora, de pé em pé, pra matar o jogo 3x0. Coisa linda. E o nosso adversário correu. A verdade é que o nosso time tá muito brabo. Tá, aquele baili mutante. Testei ele agora, ó. Que jogador. Nosso time tava, mano, fechadinho. Funcionou muito bem. 14 finalizações contra 2, tá? Só pra vocês terem uma ideia aí. Olha a aposta de bola. Ok, nosso adversário aí. Time interessante. Vamos ver se vai conseguir bater de frente com a gente. Que nosso time tá bem equilibradinho, bonitinho. Harry Kane, sai que pega. Não, militão foi bem. Boa bola. Vai chegar. O Harry Kane não deu. Caiu um bafezinho, perigoso. Porra, meu zagueiro. Que isso? Foi falta do meu zagueiro. Escantei. Tira daí. Boa jogada. Vieira. Nossa, ia passar, mano. Militão salvou. Boa jogada. Na trave. Vai. Gabriel Jesus. Nossa, isolou, mano. Não vale nada. Que bola pro Eusébio. Uh. 1x0. A gente teve chance. Não marcamos. E aí tomamos. Elinrão fica sem ela. Ó, Gabriel Jesus. Um golaço, mano. Que isso? Golaço do Gabriel Dizas. Eu botei o Ronaldinho aqui, hein. O Ronaldinho vai ter que marcar também. Gabriel Jesus. Que isso? Nossa, Gabriel Jesus. Que que foi isso, mano? Que golaço. Fez tudo sozinho. E bola aqui. Bola pro Sané. Golaço. Cara, parece que era pra gente tomar, né. A bola sobrou pra ele no meio campo. Aí depois ele fez um passe lindo e gol. Ó o Sané. Entrou cheio de gás, mano. Boa jogada. Boa jogada. Até ele segue e tava atento. Ronaldinho. Ronaldinho deu uma entortada linda. Gabriel Jesus. Tá jogando muito. Que isso? Vai Cafu. Vai Cafu. Mbappé. Cafu ficou aqui. Quase roubou. Quase roubou. Cuidado. Cuidado que ele tá tentando esse passezinho aqui. Boa. Deixa se criar, não. Boa bola. Verratti. Que isso, Verratti. Que isso? Arrancadinha fatal. 4x2. E finalizamos agora mais uma partida. O adversário não desistiu. Foi um jogo muito pegado. Mas muito pegado mesmo. E esse cara aí destruiu. Tá? Os dois times aí, mano. Bem fechadinhos. Procurando espaço. Os dois times marcando bem. Só que a gente foi melhor. E saímos com a vitória. A gente deu oito chutes. Eles deram quatro. Foram poucas finalizações. Se tratando de FIFA, né? Ele teve mais posse de bola. Final das contas, 4x2. Esse time aqui, mano. Merece. Merece ser lembrado com carinho. Porque é um timaço, né? Ficou um time bem da hora. Com várias cartinhas apelonas. E é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo.